Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o Cléodio Bueno sobre o avatar Satya Sai Baba, um grande ser de luz que traz a energia do respeito aos valores humanos, da unidade, do fortalecimento do nosso caminho e da verdadeira espiritualidade, vivendo o amor, praticando o amor, sendo o amor em ação. Quero convidá-los a estarem comigo aqui amanhã, às 5 horas da tarde, eu e a querida Sloane Lacerda estaremos fazendo rosário para a bem amada mãe Kwanin, esperamos todos vocês aí para a gente estar orando junto, tá bom? Na quinta-feira o Bueno retorna falando sobre a ação de graças e a sala dos mestres da Pax e na sexta-feira, às 5 da tarde, não tem Instagram, tem o Sarau de Ação de Graças com música, muita música maravilhosa, poesia para todos vocês aí e estaremos nas energias da força da irradiação de todos os seres de luz, tá bom? E aí vamos cada vez mais próximos dessa sintonia de verdade, fortalecendo o nosso caminho. E na sexta-feira nós temos duas atividades gratuitas no Zoom, às 5 da tarde que é justamente o Sarau com música e arte e às 7 e meia da noite nós teremos a energia da energização gratuita sonora, tá bom? E aí estaremos celebrando as irradiações maiores da luz. Bueno, você tem que pedir para entrar, para poder colocar você no ar. Yes, agora vai dar muito bom. Vamos dar boas-vindas ao Cléodio Bueno. Estamos aí nas irradiações deste dia tão especial. E aí, bem-vindos. Yes, olá. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Gratidão por estar comigo ao longo desses 30 anos. Te desejo saúde, saúde, saúde. Amor, prosperidade, tudo o que você deseja. Muita paz de espírito e que essa energia aí cure rapidamente, essa energia invisível, não é mesmo? Gratidão. Gratidão, muito obrigado pelas palavras e espero que sejam as suas palavras as minhas também e que a gente volte, se não pela normalidade total, pela normalidade e a convivência, pelo menos de quem a gente gosta, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. A Deise está aí, a gente deseja um feliz aniversário, a Fernanda, a todo mundo, a Maria da Braça, todo mundo está escrevendo parabéns, felicidades. Beijo, Deise, é o lei. Obrigado. Obrigado. Hoje ela fez uma... Me deu parabéns fazendo um pensamento muito bonito, porque ela escreve muito bem, né? E ela fez um negócio muito bonito que até me emocionou, viu? Eu escrevi pra ela logo cedo, né? Porque os horários não batem, né? Os horários nos Estados Unidos, ainda mais agora aqui, acho que a diferença está entre quatro ou cinco horas, eu não sei bem, mas a diferença é muito grande, né? Então as coisas ficam complicadas. Muito bem. Mas, claro, você marcou... Um minutinho. Um minutinho. A Elizabeth Odebrecht faz aniversário hoje também. Parabéns, querida. Saúde pra você, que seu caminho seja sempre iluminado. Parabéns. Bom, hoje é aniversário de muita gente que a gente gosta, né? Além de a gente estar falando do Saibaba hoje, é aniversário também do Bratzel, né? Hoje é aniversário também do Sérgio, nosso amigo. Sérgio Ribeiro. Beijo, Sérgio. O Sérgio também. Tem alguns outros amigos que fazem aniversário hoje, mas a maioria que eu sei é mais um pessoal assim focado na área espiritual. e na área artística, né? Tem um monte de gente que também faz aniversário hoje, né? Então, a todos aqueles que fazem aniversário hoje, os meus parabéns também, né? Que tenham muitas felicidades, muita saúde, muita proteção, muito trabalho, muita harmonia, muito sucesso, né? Que tenham também muita paz, muitas alegrias, né? E que tenham também o amor e a luz nas bênçãos do grande Criador de tudo e de todas as coisas. E que a gente esteja sobre as graças do Mestre Jesus e do Mestre Sanger Men, que é o nosso orientador, aí na casa, junto com a Mestre Aportia, que além de ser a deusa da justiça e da oportunidade, é também conselheira do Conselho Cádio, o que também dá uma mãozinha pra nós, boa, quando a gente precisa, né? É verdade. Muito bom. Muito bom. Bom, eu vou fazer uma oração, que nem eu sempre faço, mas não se esqueça, você, que essa live você marcou pra gente fazer junto, viu? Não vai esquecer. Não vai esquecer desse detalhe, viu? Porque a minha era pra ser na quinta-feira, né? Vai ser na quinta-feira. De repente eu acordei na segunda com outro trecho aí, né? Então, vamos lá. Vou fazer a oração pra você, o Miguel, o que é o que é? Tá bom? Tá legal. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o esplendor da vontade divina e da verdade. Que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade no nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permitir que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. E afastar de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz. Que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais, espirituais, conscientes ou inconscientes. E nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permitir que a nossa inspiração, intuição, doação, seja como a vossa espada. Para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas. E que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade. E que o vosso escudo seja o antepar das nossas má qualificações do nosso ego e das nossas ações. E fazei de nós o mensageiro fiel da suprema verdade e da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa mãe terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida e ser manifestada. Aqui, agora e para toda a eternidade. Amém. Amém. Bom, Carmen, para falar a verdade para você. Para falar sobre o Sai Baba, que na verdade é Sátia, né? Sai Baba. Porque o nome dele, indiano, é do tamanho do trem, né? Então não daria nem para pronunciar. Então a gente fica com o Sátia Sai Baba. Ele nasceu no dia 23 de novembro. De 1926. E foi embora em 24 de abril de 2011. O Sai Baba, logo cedo, ele já despertou uma certa maneira de encontrar as coisas aqui no planeta. Aos cinco anos, ele já brincava com as serpentes, que são as najas, aquelas serpentes que geralmente aparecem na Índia, justamente no chão da terra, buscando outros animais pequenos, roedores, alguma coisa para se alimentar. E as serpentes, as cobras, as najas já ficavam em pé em volta dele e ele brincava, passava a mão, passava a mão nela, se rolava nele e de forma nenhuma ele era mordido. Quando a família via aquilo e os irmãos viam aquilo, ficavam assim alucinados. Porque como pode uma pessoa, uma criança, estar brincando daquela maneira, já que ele não era o mais velho e tinha mais três irmãs mais velhas e mais dois irmãos mais velhos, além do pai e a mãe. Ele nasceu em Andra Prashana, que é um estado do sul da Índia, que hoje se transformou em Shinae, que é um estado agora novo, uma mudança de nome, inclusive. E foi fazer todo o seu trabalho depois de Putaparte, que é um lugar que nós conhecemos e já fomos algumas vezes lá enquanto ele estava vivo. E então, quando ele era criança, ele já despertava algumas coisas totalmente diferentes do normal. Ele não era uma criança normal. Ele ia para a escola, ajudava todos os seus amigos, os seus colegas nas lições. E quando o professor, às vezes, ia ensinar alguma coisa, ele não anotava nada. E aí os professores falavam, chamavam ele pelo nome, Raju, que era o sobrenome, chamavam ele de Raju e falavam, Raju, você não está anotando nada. E aí, como é que vai ser a história aí? Ele falava, olha, eu não estou anotando nada porque essa lição eu já sei. Ah, você já sabe essa lição? Então, conte para a sala aqui. Ele se levantava e contava a lição toda. Ele descontinava a lição inteira para a classe. A classe ficava atônita. E depois ele passou a ensinar as outras crianças também a como pensar e a raciocinar como ele raciocinava. Só que ele via que as crianças tinham dificuldade. Que as crianças, na verdade, os seus amigos, os seus colegas, não tinham a mesma visão, não tinham a mesma capacidade de ver as coisas que ele via. E ele começou a se entender melhor. Foi aí, então, que ele percebeu que ele era um pouco diferente das outras crianças. Porque, até então, ele achava que todo mundo era igual a ele. E, através dos sonhos que ele vinha tendo, ele teve um sonho, uma certa noite, que disse que ele era a encarnação de Sai Baba de Sid, que é um outro Sai Baba que tinha na Índia. E que ele era a encarnação desse guru. Então, ele chamou para si essa responsabilidade. E ele já era mais ou menos moço nessa época. Ele já tinha o nome de Sátia. E aí ele só colocou o Sai Baba, Sátia Sai Baba. E começou todo um trabalho voltado, saindo do lugar onde ele morava, em Andhra Pradesh, e foi para outra parte, num outro centro, que existia uma espécie de um templo, onde uma mulher o recebeu, porque esse templo ficava em propriedade dela. E ele passou a fazer uma meditação lá, embora todos ali e na sua casa comessem carne, ele era estritamente vegetariano. Então, ele ficava a maior parte do tempo isolado, mas sempre brincando com os animais e fazendo carinho nos animais. Mais ou menos trilhando um caminho paralelo àquilo que Mahana acabou fazendo também, que todos eles fazem. a certa idade, saem da casa para ir para um outro lugar onde aquele chamado é mais forte. E foi o que aconteceu com ele. Só que nesse tempo, apesar de toda a meditação que ele fazia, de toda a parte defocional que ele fazia, com seus mantos, com as suas orações, as pessoas começaram a perceber nele alguma coisa diferente. E lá na Índia, como você sabe, deu moleza, todo mundo está pedindo as coisas, seja o que for. Pede, pede, pede o que pode. E, às vezes, além de pedir, eles também fazem atos de gratidão. Um pouco diferente do que acontece no Peru. Porque lá é uma corrente de pedintes. Lá na Índia, eles pedem uma vez só. Se você deu, deu. Se você não deu, eles respeitam e continuam a sua caminhada. E começaram a pedir para eles bênçãos, determinados sintomas que eles tinham. E começou a se perceber que os sintomas das pessoas estavam desaparecendo. Estavam desaparecendo. Então, isso rapidamente se alastrou. E aí, aquilo que era três, quatro, meia dúzia, dez, uma dúzia de pessoas, começou a virar um enxame, não só da cidade, como dos outros lugares vizinhos. E ele começou a curar todo mundo. Já não tinha mais distinção. E chegou uma hora que não cabia tanta gente no espaço onde ele estava tentando, que ele foi para o átrio do tempo. que é aquele espaço mais aberto onde estão as colunas. E ali, as pessoas sentavam para ouvir o que ele tinha para dizer. E depois ele passava entre as fileiras das pessoas, com as mãos, e ia curando cada um que estava lá. Automaticamente, começou a vir gente do mundo inteiro. E nessa de vir gente do mundo inteiro, ele começou a mostrar outras, vamos dizer assim, outras virtudes e outras questões de dons que até então não tinham se manifestado para aqueles que estavam acompanhando ele desde o início. Mas quando começaram a vir outras pessoas de outros lugares do mundo, ele começou a fazer, a cristalizar na frente das pessoas, a manifestar na frente das pessoas um pó que a gente chama de vibhute, que é um pó que as pessoas podem levar, que é esse que você está mostrando, que as pessoas costumam levar para dentro de casa, para fazer as suas bênçãos e para fazer as suas orações. E benziam com esse pó o terceiro olho, aqui o laríngeo e o cardíaco. E depois vinha aqui na nuca também e colocava uma pinta desse pó. Isso dava um sentido energético para a pessoa que colocava a pessoa em total equilíbrio e harmonia naquilo que ela não tivesse sintonizado. E aí a coisa tomou uma proporção e a questão investigativa e jornalística começou a ter um outro vulto em relação a esse célebre ser, porque eles começaram a ver que alguma coisa não estava batendo. E nessa de manifestar o vibhute, ele começou a manifestar flores, ele começou a manifestar doces para as crianças e começou a manifestar pedras preciosas também para as pessoas que compareciam até ele ou para dar um donativo ou para fazer um agradecimento de uma distância maior onde as pessoas viajavam. Ele, para a pessoa não sair de lá, sem nada na mão, ele ofertava alguma coisa que ele manifestava na frente da pessoa. Ou ele punha o vibhute, ou ele dava flores, ou fazia uma pedra preciosa, ou quando era criança, geralmente era doce que ele ofertava, que é o que mais as crianças gostam. Numa dessas, um repórter investigativo checou, falou, escuta, como que você sabe qual é a prova que você tem ou a comprovação que você tem de que você é uma encarnação do Saibaba. Aí, ele pega na frente desse jornalista, ele manifesta as flores e deixa as flores cair no chão, como se estivesse jogando dados ou como se estivesse jogando alguma coisa ao chão. E as flores, por si só, escrevem através delas, escrito assim, Saibaba. A partir daquele momento, com aquele jornalista que não pertencia à Índia, aquilo foi que nem uma bomba atômica. Já vinha gente de muitos outros lugares em busca da cura. Quando aquilo aconteceu, mostrou a natureza espiritual dele, não só religiosa, como cultural e, além disso, como curador e, vamos assim, como um avatar. Porque, na verdade, Saibaba tinha sido um avatar. E tudo aquilo que ele progressivamente falava ia acontecendo. Então, as pessoas começaram a vê-lo de forma diferente. já, mais ou menos, entre a década de 40, a década de 50, a década de 60, 70, 80, sempre no aniversário dele, ele dava uma surpresa ou ele fazia uma surpresa para o Asher, que estava em punta parte. A tal ponto que as pessoas iam para lá justamente nessa época do ano, não só para comemorar o aniversário dele, mas para receber as bênçãos. a tal ponto que, em 1991, o primeiro ministro da Índia, porque lá o regime é parlamentarista, foi, até punta parte, lançar um selo comemorativo no dia do aniversário dele com a imagem dele para a Índia toda. Então, ele se tornou alguma coisa assim, vamos dizer assim, mundialmente conhecido. Além de todo esse trabalho espiritual que ele fazia no Asher, ele começou a desenvolver uma série de trabalhos sociais que ele fez. Ele fez cinco escolas em várias regiões da Índia, sendo que três eram para homens e duas eram para mulheres, levando em consideração que o grau de instrução do Sai Baba era apenas do grau secundário, vamos dizer assim, no caso, médio, técnico. Ele não tem nenhum grau superior, ele não fez nenhum tipo de faculdade, mas depois ele criou no planeta todo mais de duas dúzias de universidades, espalhados em mais de cento e sessenta países. Ele fez esse trabalho, fazendo universidade em todos os lugares. E começa, em puta parte, em 1954, o tão sonhado para aquela região sul que é tão pobre na Índia, que você sabe tão bem quanto eu, ele iniciou uma obra de uma envergadura que o governo sequer teria condições de construir. Ele fez um hospital, ele começou a construir um hospital, mas não é um hospitalzinho, porque lá na Índia tudo é de 100 mil para frente. 3 mil, 4 mil é coisa de estádio de futebol, lá é de 100 mil para frente. Qualquer que é imensa é de 100 mil para frente. Tanto é que se você vê qualquer imagem de trem, de carro, alguma coisa, é um contingente absurdo de pessoas. É aquela bicicleta que leva uma família inteira de cinco na bicicletinha. Parece coisa de circo, mas é verdade. Inclusive, na última vez que nós tivemos, a gente fez uma série de vídeos mostrando isso como é que é o dia a dia, sem a gente estar mostrando só os lugares turísticos, o que é uma loucura aquilo lá. E ele inicia esse hospital em Punta Parte. E aí, o que acontece? Esse hospital ele leva anos para ser construído com os donativos que vêm dos rachas de todo o mundo, de todos os lugares e mais os donativos daqueles que vêm para Punta Parte para buscar alguma coisa ou curar alguma coisa ou buscar a solução necessária a algum problema. Ele usava todo esse dinheiro no hospital até que, por volta de 93, 94, mais ou menos, o hospital fica pronto. Mas, depois da construção, tinha a coisa de se fazer o hospital funcionar. Então, aí entra o governo mais uma vez, entra o governo mais uma vez e leva duas alas de cardiologia, leva 10 modalidades de cirurgia, põe aproximadamente quase 200 leitos dentro do hospital e vai ampliando com outras, vamos dizer assim, medicinas e especialidades aonde o povo necessita. Porque a construção estava praticamente montada e estava aparelhada, inclusive. só precisava dos profissionais lá dentro. Então, o governo vai lá e manda os profissionais para lá. Então, todo o sul da Índia, toda a ponte à parte, todas as cidades em volta, começam, então, vamos dizer assim, a terem uma oportunidade melhor para que a sua saúde ficasse equilibrada. Bom, diante disso tudo que eu acabei falando e dando uma noção mais ou menos daquilo que foi o Sai Baba, tem toda uma magia das vezes que nós fomos para lá. Principalmente a primeira vez. E a primeira vez ela foi muito mágica porque ela ainda era em céu aberto, em terrenos cimentados e aonde tinha tanta gente, mas tanta gente para receber as bênçãos deles, que nós viajamos de Bangalore até a madrugada toda, chegando por volta de quatro, quatro e meia da manhã, entramos na fila e a fila era feita de mulheres e de homens. Em cada um dos dois terrenos, praticamente separados, sem se encontrarem, havia quadras no chão onde as mulheres se sentavam e os homens se sentavam. e de meia em meia hora, todos se levantavam e iam embora e davam lugar para mais o contingente de pessoas que se sentavam. E assim era feito um rodízio, até a hora que eles chegavam para fazer a bênção e sentavam no seu trono para receber as oferendas daqueles que estavam lá e tinham levado. então era uma questão de oportunidade, de chance de você estar naquele momento sentado naquele lugar e ele aparecer. Porque você já podia ter saído da fila, você já podia ter ficado a sua meia hora sentado e outras pessoas sentadas e terem a sorte de estar ali no momento que ele entrava naquele cenário. E isso aconteceu com o nosso grupo graças a Deus. nós estávamos sentados na hora que ele adentra aquele cenário com todo mundo sentado, todo mundo começa a fazer as reverências para ele, ele fica em pé com a sua mão estendida abençoando a todos e tudo dentro da maior organização, da maior vigilância possível, aonde ninguém podia entrar com máquina fotográfica, aonde ninguém podia exercer absolutamente nada, eram revistados pelas seguranças dele, de medo que ele pudesse sofrer algum atentado. E nós fomos agradeciados, não sabemos porquê, mas nós não sabíamos da questão da câmera, nós entramos na fila, nem sabíamos o que aconteceu, o que tinha lá dentro, todo mundo foi revistado, mas na hora de entrar, eu não sei se um guarda foi para um indiano, e o outro foi para alguém, eu acabei passando no meio de dois e entrei inclusive com a minha câmera, e também não sabia que não podia tirar a fotografia, porque até então achava que estava sendo revistado por uma arma branca, ou uma arma de fogo, alguma coisa assim. Bom, e eu estava na frente quando ele entrou, ele entrou e eu com a mão cara de pau, praticamente sem saber as regras do que estava acontecendo, porque a linguagem deles absolutamente ninguém entende, porque eles falam ali na verdade o idioma e às vezes até o programa da área, eu tirei a máquina, saí a maior cerimônia, e tirei uma foto dele, a minha sorte que já tinha amanhecido, não precisou ser com flash, mas ele viu, ele viu, olhou para mim e sorriu, e nisso que ele sorriu ele chamou um elefante, ele chamou um elefante que é chamado de elefante branco lá na Índia, ele é todo pigmentado de branco, mas ele estava todo enfeitado, que tinha o levado para as cerimônias do aniversário, porque nós estávamos lá praticamente nessa cerimônia de aniversário, como sempre acontece, colocaram ele em cima, colocaram ele em cima do elefante, eu aproveitei, tirei uma ou mais duas fotografias, que eu não as atenho, eu não as atenho, porque naquela oportunidade quem estava com a gente era nós e mais 18 pessoas, nós éramos um grupo de 20, mas ali em muita parte nós fomos em 18, então a Heloísa era muito devota do Saibaba e quando eu contei, depois que saiu, terminou as cerimônias e eu contei que eu havia tirado a fotografia do Saibaba, ela ficou mais ou menos e fez eu prometer que eu daria fotografia para ela e assim aconteceu, porque lá ainda, naquele tempo, não tinha nada de informática, era tudo filmes com rolo e eu fiz mais ou menos acho que uns 50 rolos de 36 fotos na viagem toda e a gente cruzou a Índia de norte a sul de leste a oeste visitando praticamente a Índia toda, foi um espetáculo aquela viagem, pelo menos para mim, foi um espetáculo aquela viagem e aí o que aconteceu? Só quando vim para o Brasil que ali não tinha revelação maior, ali não tinha nada disso, não tinha nada disso, quando eu voltei para o Brasil que nós revelamos as fotos na primeira reunião que teve e tinha às quintas-feiras na Pax à noite, a partir das nove horas que a gente fazia, eu levei as fotos e dei para a Heloísa. Eu tenho realmente tudo organizado em termos, vamos dizer assim, dos rolos e dos filmes e dos negativos, viagem por viagem, mas o problema hoje é encontrar algum lugar onde faça a reprodução desses negativos. A última vez que me falaram, eu não sei se ainda existe esse lugar, é aí uma travessa da Alfredo Pujol. Então, eu vou ver, é uma travessa da Alfredo Pujol, né? Eu não sei bem que altura da Alfredo Pujol que está a ruazinha, porque você tem que, você dá uma descida, fica numa ruazinha parecida com aquela do restaurante japonês, né? Você desce uma ladeirinha e depois tem uma ruazinha pequenininha e tem uma casinha ali que eles fazem as reproduções de negativo, né? Porque hoje é muito difícil de você achar. Mas eu tenho todos os negativos perfilados de todas as viagens naquela época quando eram feitas em filmes, que são várias, né? Só do Egito, acho que eu tenho umas três, pra Grécia eu devo ter umas duas viagens e são vários rolos, mas eu tenho em cadernos, tudo muito arrumado, muito bem organizado por viagem, mas achar um lugar onde faça cópia é que ficou complicado. Aqui na minha região ninguém faz, aqui na minha região ninguém faz, já procurei, já tentei, mas ninguém faz. Bom, passando isso, essa coisa que nós tivemos essa graça de encontrá-lo, nós encontramos mais uma ou outra vez em qualquer parte quando a gente estava lá, ele ainda vivo, né? Onde a gente foi, aí já o acham tudo mais arrumado, aí tudo mais bem protegido do sol, do tempo, já fechado em cima, né? Com as plataformas onde as pessoas se sentavam bem mais amplas, cabendo, tipo assim, duas mil, três mil pessoas, na época, a primeira vez que nós fomos, cabiam em cada quadra mais ou menos, acho que trezentas pessoas, não mais do que isso, ou seja, são quatro, cabiam mil e duzentas, entrava mil e duzentas, ficava meia hora sentadinha, ele não entrava, era dispensado, entrava mais mil e duzentas, sentava, esperava meia horinha, ele não entrava, estava dispensado. Numa dessas, nós entramos, sentamos, antes da meia hora ele entrou, quem estava lá ficou sentado, e deu certo para a gente. Além disso, o Sai Baba, além de todos os rachas que ele tem, de todas as escolas, universidades que ele construiu, além de todos, vamos dizer assim, milagres que ele fez, ele foi muito contestado e essa parte de contestação, eu acho que todos os líderes espirituais ou enfrentaram ou serão um dia confrontados com eles. Porque é muito difícil, diante de tantos dons que se apresentam nesses líderes espirituais, não serem contestados de alguma maneira, como charlatões, como pessoas que são mentirosas ou que são mágicas, ou que tem alguma coisa que não esteja dentro dessa conformidade, vamos dizer assim. Mas, dentre as suas frases mais célebres, existe uma que é conhecida por ele e que eu gosto muito, que diz o seguinte, ame todos e sirva a todos, ajude sempre e nunca machuque ninguém, ou seja, nunca faça o mal. Essa é uma frase que todos nós celebramos e fazemos isso nas nossas vidas. E ele foi contemporâneo também, é bom que se diga, de Mahatma, de Mahatma Gandhi. E ele também foi um devoto da filosofia da não-violência. Então, ele tinha uma aura fabulosa daqueles que acreditavam e tinham fé no seu trabalho e eu conheci muitos. Eu conheci muitos aqui na minha cidade, inclusive tinha um espaço com o nome dele aqui na minha cidade. Eu encontrei até um político da época do meu pai, que foi concorrente do meu pai. Meu pai tinha vencido ele e quando ele se apresentou um dia lá no meu trabalho e a gente começou a conversar, eu tinha um desses saquinhos de bibuti. Naquele tempo não era esse de papel, não sei se você lembra, era um de plástico, era feito em plástico, não sei se você se lembra disso. E estava na minha mesa e essa pessoa perguntou Bueno, o que é isso? Eu falei, bibuti do Saibaba. Ele falou, você conhece o Saibaba? Eu falei, conheço. Você já foi lá? Eu falei, já. E você conheceu ele? Eu falei, eu estive na frente dele. E aí, conforme eu fui conversando com a pessoa, ele não tinha ainda se revelado, mas era uma pessoa que era aqui do Brasil, já era um senhor de idade, isso, veja bem, sei lá quantos anos tem, quase 30 anos, isso que nós estamos falando aqui agora. Ele se apresentou como um devoto do Saibaba, ficando no rastro do Saibaba, tipo assim, seis meses, um ano, fazendo o trabalho, fazendo o trabalho que era necessário, eu não acho, de varrer, na cozinha, de receber as pessoas que vinham de outro país. Ele e a esposa faziam esse trabalho. E ele ficou encantado de saber que nós já tínhamos ido para lá, que tínhamos encontrado o Saibaba, me deu várias referências, me deu vários livros, me deu várias apostilas, que naquele tempo também não eram muitas, eram poucas. E os filhos deles, por incrível que pareça, até hoje, tem um espaço de Raja Yoga, aqui na estrada de Itapcirica. Mas é tudo baseado em cima da teosofia, o Raja Yoga. Então, enquanto ele estava numa corrente, que na verdade, era a mesma corrente que os filhos deles estavam indo em linha reta. ele só apenas estava fazendo uma curvatura naquilo que os filhos já tinham encontrado através dos ensinamentos e da filosofia da Madame Bravac. Então, ele estava totalmente dentro do contexto. Chegou a dar cartão de quando fosse para lá, fosse encontrá-los, que eles iam nos receber e iam colocar em contato direto na sala de recebimento do Saibaba, onde ele manifestava todas essas coisas. Porque ele tinha uma sala para isso. Às vezes, ele fazia na frente das pessoas, mas ele tinha uma sala especialmente para isso. E algumas vezes, além das pedras preciosas, ele manifestava conjuntos de joias, brincos, colares, pulseiras, anéis, já tudo moldado e pronto dentro da feitura em ouro ou prata. Diz que era um negócio assim, deslumbrante. Lembrando também, né, Carmen, que nas, acho que, quatro ou cinco primeiras viagens, talvez até mais, eu não me lembro, que a gente fez a partir de, não sei se 93 ou 94, acho que foi 94, que a gente começou ir mais assiduamente para Monte Shasta, tem os Bagans, que era uma maneira devocional de todos os seguidores e de todos os devocionais do Baba cantarem e se pronunciarem, seriam mantras cantadas, os Bagans. E nós tínhamos um amigo muito pessoal, dentro da onde a gente ficava, que era indiano, que era o Jay, que era indiano, muito amigo, quase da família nossa, para não, por que não dizer assim, que tinha as suas orações e que fazia os Bajas aos domingos. E quando ele me viu com uma camiseta do Sai Baba de pouca parte lá, no hotel, andando por lá, ele olhou e falou assim, mas bueno, o que é isso? Para ele, o Sai Baba, ele falou, mas você conhece o Sai Baba? Sim, nós estivemos na Índia e ele não sabia disso. Então, ele nos convidou para o Baja, com todos os amigos americanos dele e o nosso grupo foi. Aliás, essa fotografia, nós temos essa fotografia, essa fotografia, ela foi estampada em nossos boletins, mais tarde, tem boletins que tem a estampa dessa fotografia e a partir daquele momento o relacionamento nosso foi tão grande que nos anos seguintes ele acabou nos levando para um lugar que se chamava Colussa, onde tinha uma família que tinha uma casa, onde eram devotos do Sai Baba e onde tinha manifestações do Sai Baba naquela casa. então ele nos guiava até esse condado de Colussa ou esse município de Colussa e nós entrávamos na casa que nós chamávamos de casa da manifestação. E lá, realmente, a gente viu o mel verter nas paredes, verter nas imagens junto com o Vibut e ali, então, nós começamos a fazer as nossas peregrinações. Até que um dos elementos do nosso grupo, não sendo, vamos dizer assim, totalmente leal, acabou indo fazer uma viagem com outro grupo e não com a gente, foi até Colussa, eles, como estavam acostumados com o nosso grupo, que era um grupo devocional, organizado, totalmente compenetrado naquilo que se fazia, foi um grupo praticamente turístico. E lá, aconteceu uma balbúrdia qualquer, houve uma deselegância qualquer do grupo dos brasileiros e aí foi proibida os próximos grupos de irem até lá, porque as coisas não tinham se dado tão bem. Nisso que aconteceu, o Jay também sai do lugar onde ele sempre esteve com a sua família, onde praticamente todos os seus filhos cresceram, se desenvolveram e foram para a universidade e por caso desse problema que aconteceu, ele põe à venda o lugar, vende para uma outra família e vai morar numa outra cidade longe dali e no mesmo ramo de negócio para que as coisas ficassem bem claras do que havia acontecido com aquele outro grupo. Nós chegamos a visitá-lo ainda nesse lugar várias vezes, temos fotografia com ele nesses lugares, jantamos algumas vezes com ele e ele mostrando todo o carinho, toda a amizade, tudo aquilo que nós tínhamos compartilhado como demonstrando para a gente que com nós não tinha nenhum problema. Nós éramos e fazíamos parte da família assim como nós sentíamos ele na nossa família. Bom, Carlos, eu sei que falta 20 minutos ainda para concluir, eu não sei se eu deixei alguma coisa de falar do Saibaba, mas eu tentei fazer aqui uma espécie de cupurri a respeito dos ensinamentos do Saibaba, porque, na verdade, são muitos em relação a paz, em relação ao amor, em relação às curas, em relação a todos os livros que ele escreveu, de todas as coisas que ele deixou como ensinamento, mas eu acho que um pouco da história do Saibaba, para quem não conhece, nunca ouviu, seria muito importante que se adentrasse melhor e visse quem foi esse ser maravilhoso, que aos 84 anos, ele, como você costuma dizer, virou luzinha, ele tinha uma programação de ir até os 92, e em função disso, muita coisa também caiu sobre as costas dele, como se tudo que ele tivesse falado não fosse verdade, mas nós sabemos também que na Índia as coisas não são como são, né? Veja só você, eu nasci no dia 23 e sou sagitariano, muito daqueles que trabalham na Índia com astrologia, e eu fui uma certa época estudar um pouco o mapa do Sai Baba, alguns deles dão o Sai Baba como signo de touro, no dia que ele nasceu lá na Índia, no dia 23, se for levado criteriosamente o dia, já que o horário, ele é totalmente conturbado, lá na Índia, em termos de se fazer o mapa, se dá como signo dele, escorpião, a lua em câncer e o ascendente em escorpião. E o mapa astrológico do Sai Baba é uma coisa assim que, sabe, se você olha bem, você fala, mas é isso mesmo? Você olha assim, é um triângulo, é um triângulo perfeito quase, com as linhas soltas que saem praticamente do bico do triângulo assim, em linha reta. Então, é uma coisa assim, meio, parece que é um triângulo como se tivesse um farol na ponta iluminando em raios, que são em raios retos. Então, é um ser que a gente tem que parar, tem que pensar e tem que falar, não, ali tem alguma coisa. E isso já foi demonstrado desde a época que ele tinha uns cinco anos, quando ele brincava com a serpente como se a serpente fosse minhoca, pegava pelo rabo, macetava a serpente ou a outra subia no pescoço, ele arrancava, jogava fora, se a serpente voltava, e os irmãos tudo ali sem saber o que fazer, porque uma mordida daquela cobra naquela época era fatal, né? Tipo assim, em 1931, era fatal, ele tinha cinco anos, era quase que fatal. Ali já ele já começava a desmostrar alguns dons, algumas particularidades que nenhuma criança tinha na época, né? Faltou alguma coisa? Você quer que eu diga mais alguma coisa? Quer que eu lembre de alguma coisa? Continua? Continua, estou viajando aqui junto, está muito bom. Ah, você está viajando? Porque eu achei que era em conjunto, né? Porque saiu nós dois lá na foto, né? Então, eu falei, bom, acho que ela vai preparar, vai ser conjunto, né? A coisa lá, eu vou falar um pouco, eu posso compartilhar que o último grupo que esteve lá no Asha, em 2014, ele já tinha feito a passagem, mas mesmo assim as pessoas continuam indo, fazem, tem os horários das celebrações e todo mundo recebe a benção da mesma forma, né? E nos últimos anos, como uma população, a Índia inteira é uma população, mais de um milhão de pessoas realmente, e com o último grupo, eu não entrei no Asha, porque quando eu já tinha estado várias vezes, eu fiquei do lado de fora com todas as bolsas, porque a gente não pode entrar com os pertences, você tem que deixar um lugar lá deles super seguro, etc. Então, eu falei, eu vou ficar do lado de fora, e eu sentei no murinho lá fora e fiquei com todas as bolsas, e tal, o nosso pessoal entrou, participou da celebração, aí terminou tudo, quando acabou tudo, o pessoal foi fazer comprinha do outro lado da rua, aí o guarda que estava lá na porta, me chamou, a Neuza estava saindo, falou, não, agora você vai lá no altar, eu falei, mas eu já conheço, eu já vim desde 93, aí ele falou, não, você pode entrar lá, eu entrei pela saída, foi bárbaro, só tinha eu, eu entrei e fiz uma oração ali, e para mim foi muito significativo, porque a minha intenção nem era entrar, porque assim, família Pax, lá no Arsandu Baba, as mulheres ficam em lugar diferente do que os homens, eles põem uma separação em todos os templos da Índia, eles põem uma fita vermelha no chão, ou pinta no chão, etc, então, as mulheres ficam de um lado, os homens ficam do outro, ninguém vê quem é, por exemplo, as mulheres não enxergam onde está a parte dos homens, e vice-versa, e para mim foi muito significativo, então, já que você quis que eu compartilhasse algo, para mim foi, eu senti que a energia, é claro, como nós fazemos os rituais na Pax, que faremos novamente no sábado, e a Islônia, a minha filha, a Heloísa, você também fez várias orações para o Sai Baba, e tem uma profecia, né, Bueno, lembra, que ele reencarnaria depois de oito anos, né, tem pessoas até que acreditam que ele já esteja encarnado, eu sinceramente não sei, eu não recebi nenhuma informação a esse respeito, você recebeu? Não, eu não recebi, mesmo porque esse ano está valendo por três, né, então se algum ano está valendo por mais ou menos assim, ele porventura já deve estar com dez anos de idade já nessa altura do campeonato, né, o daí para mais, o daí para mais, né, bom, lembrando, né, que o Sai Baba, além de ser um excepcional conferencista, ele também tem uma organização que se chamava Sai Baba, né, e nessa, nessa organização, só para você ter uma ideia, né, até mais ou menos 2010, mais ou menos, era aproximadamente de quase 400 milhões de pessoas que faziam parte de alguma maneira de toda a estrutura mundial que ele tinha, nas escolas, nas universidades, né, nos hospitais, nos ambulatórios, porque ele não parou com a história do hospital, ele foi fazendo ambulatórios como se fossem postos de saúde em vários lugares, né, então ele era uma pessoa desapegada, desaprovida de qualquer intenção, vamos dizer assim, financeira, né, mesmo porque, como um sábio que ele era, ele sabia que daqui não ia levar absolutamente nada, ou ele pegava tudo aquilo que era doado e transformava naquilo num bem, ou as coisas se complicavam. Mas você falando de 2014, e nessa eu não fui, e não foi porque ele não já estava mais entre nós, é por causa das tarefas mesmo, escritório, né, trabalho, né, dei aula muitos anos, essa coisa toda, eu acho que em algum momento a coisa ficou meio atrapalhada. Mas esse murinho, nós ficamos sentados lá assim, a última vez, eu me lembro também que nós entramos pela saída e fica aquele murinho que fica na frente das lojinhas que tem ali na frente, né, e de vez em quando a gente olha para aquelas lojinhas, as lojinhas chamam a gente, né, vem, 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 e aí a gente faz uma malinha a mais para trazer, né, só para vocês terem uma ideia, e olha, não é mentira, está aí a carne, está aí todas as pessoas que viajaram com a gente na primeira viagem, né, eu saí com uma mala, pô, estou indo para a Índia, caramba, vou levar uma mala, né, levei uma mala e voltei com 10, deu para sentir o drama lá da Índia ou não? Para vocês verem o que a gente faz, o estrago que a gente faz, se bem que a gente foi para a Índia e depois também foi para, foi para o Nepal, né, e a gente depois foi para muitos lugares que fazia até divisa, como o Tibete, o Dutão, né, que foi o caso de Dardy, nós visitamos Calcutá, Agra, fomos para Delhi, Bangalore, a gente acabou fazendo um estrago muito grande na Índia, visitando o touro de pedra maior que existe, depois o segundo maior que existe, viagens de trem, viagens de avião, viagens de carro, foi uma loucura que a gente fez lá, né, então, não dava para voltar com uma malinha, porque eu tenho coisas aqui na minha casa, né, podia ter selecionado algumas para mostrar para vocês, de madeira, por exemplo, de sândalo, que na época, sândalo, tudo feito em madeira, né, eu paguei 5 dólares, é, eu paguei 5 dólares, esse seu é pequenininho, mas eu tenho um ganhecha, eu tenho um ganhecha de tamanho, na entrada da casa, só o ganhecha tem que pôr em uma mala, entendeu? Eu pagava 5, 10 dólares, e foi ali que começou a minha fama de negociador, né, que todo mundo começava a dar o dinheiro para mim e negociava, porque às vezes não queria pagar aquele preço, né, e na viagem, né, bueno, no more, né, bueno, não mais, né, porque era, era, era o resultado, né, eu ia negociando com o sujeito com uma caneta e um papel até chegar num valor que eu dizia, pô, cara, no more, no more, ou seja, que é vender por esse preço, se você não vender por esse preço, você vai embora com o dinheiro, aí eu ameaçava, saia o cara, ô, chamava de novo, né, vem cá, fazia o preço que queria, inclusive eu estou com um quadro que a Luiza me mandou de presente, né, do Sherpa, né, ela me enviou esses dias, esses dias, não, esse ano, esse ano, ela me enviou esse ano que estava aí na sua casa que ela tinha deixado aí e trouxeram para mim o quadro do Sherpa que eu tinha comprado para o Manolo, o Manolo tinha visto o quadro, né, está aqui em casa também o quadro, o Manolo tinha visto o quadro e falou assim, Buena, eu quero que você vá lá e compre o quadro para mim, curiosamente, esse quadro era em Darjean, esse quadro era em Darjean, eu fui lá em Darjean, ele tinha visto numa lojinha e falou, Buena, eu quero que você compre para mim, só que eu vou te dar tanto e não pode custar mais do que esse tanto, se custar mais do que esse tanto, deixa o quadro lá, falei, tá bom, só que é o seguinte, me dá o dinheiro e desaparece da lojinha, some da lojinha, tá bom, tá bom, o quadro não estava em Moldura, o quadro, ele, era só a tela, era só a tela, Moldura, mais tarde, quando ele veio para o Brasil, ele Moldurou, era só a tela, eu fui lá e comecei a negociar com o cara, negociar com o cara e eu tinha um canudo, essa coisa de arquiteto, você ver canudo levar, porque você sabe que você vai comprar pôster, vai comprar fotografia, vai comprar essas coisas, vai enrolar e vai pôr dentro do canudo, e o canudo cabe perfeitamente dentro da mala, o canudo que eu levo, já não faz peso nenhum, não tem problema nenhum de amassar, nem nada nisso, eu levo o canudo, bom, eu estava com o canudo, era aquele dia de comprar as coisas e estava com o canudo, já tinha comprado algumas coisas para mim, vários pôster da montanha, em Gatunga, tinha comprado vários pôster de Gatunga, o meu negócio era a montanha, e estava dentro do canudo, eu entrei e tal, e comprei a tela para ele, e acertei quando ele estava lá fora, tudo esperançoso, eu peguei, eu estava com um pouco de dinheiro na mão, entreguei o dinheiro para ele, ele pegou o dinheiro e falou assim, mas escuta, não deu certo, você não comprou? Falei, não, claro que eu comprei, tirei a tela ali dentro do tubo, dei para ele, e falou, e o que é esse dinheiro? Falei, é um troco, ele ficou horrorizado, porque eu tinha comprado pela metade do preço do dinheiro que ele tinha dado para mim, e ele devolviu o troco, e ele trouxe o quadro que depois, algumas vezes, a gente estando lá na casa da Heloísa, no apartamento da Heloísa e do Manolo, a gente chegou a ver esse quadro várias vezes na parede deles, e com a passagem do Manolo, a Heloísa sentiu que ela precisava fazer e dar de presente aquele quadro que um dia foi do Manolo e que eu mesmo tinha comprado para o Manolo, o Sherpa, que é muito normal naquela região, as pessoas viverem quase centenariamente, as pessoas vivem lá, e aquela fotografia daquele Sherpa, se não tinha 100 anos, estava faltando meses para completar naquela foto. O Sherpa, para quem não sabe, são os rapazes, os homens que acompanham os turistas, as pessoas para subir e escalar a montanha. Bueno, a gente tem seis minutos, mas a Luciana Saad e a mãe do Albertinho acabou de entrar aí. Ei, Lu, e aí? Vamos lá, vamos marcar o nosso encontro pós-pandemia junto com o Albertinho. Pois é, o Albertinho, na verdade, quando eu estava no salão, várias vezes, por vários anos, eu conto a história do Albertinho. É uma pena que só falta seis minutos, e eu não posso contar a história do Albertinho em seis minutos, mas eu conto mais ou menos o drama da Luciana naquela época. Nós tínhamos uma salinha que ficava ali do lado da área de serviço, que a gente tinha ali a salinha do silêncio, e a gente, antes de ir para a oração, a gente fazia um pouco de oração, equalizava a energia que a gente estava chegando de trabalho, de trânsito, para dar uma equalizada. E eu me lembro que a Luciana entrou na salinha de silêncio, pedindo licença, atrapalhando aquele momento de harmonização e de equilíbrio, e falou, boi, não estou com problema. Eu falei, o que foi, Luciana? Ele falou, eu estou com o Albertinho, e o Albertinho está me deixando louco, o Albertinho só quer saber quem é Deus, o Albertinho só pergunta, tudo o que eu, o Albertinho, vamos comer, quem é Deus? Albertinho, vamos tomar banho, quem é Deus? O Albertinho só responde, só quer saber isso, e eu não sei de onde esse menino tirou isso, e eu não sei mais o que fazer. Então, eu estou recorrendo a você, e ele está aqui, nós vamos assistir a oração hoje, e depois, quando terminar, eu vou pôr o Albertinho para falar com você, eu estou resumindo a história. Aí, vamos ver se dá tempo, aí, eu fui para a oração com aquilo na cabeça, eu fiz a minha parte na oração, tudo, mas o que eu vou falar para o Albertinho? Quem é Deus eu vou falar para o Albertinho? E não deu outra, acabou a oração ainda sentado no altar, lá na minha cadeira, você já tinha saído, a Elô já tinha saído, a Jane já tinha saído, não sei se era a Jane ou era o Jordão que estava naquela época na cadeira, um dos dois já tinha saído, só estava eu, não deu nem tempo de eu sair, quando eu vi o Albertinho já estava no meu colo, já tinha colocado o Albertinho no meu colo, eu me olhei para a minha cara e disse, quem é Deus? Puxa vida, eu olhei para a cara do Albertinho, aquela criança, o Albertinho não tinha mais do que 3, 4 anos, eu acho que ele tinha aprendido a falar há pouco tempo. Ele está com 32 agora. Meu Deus do céu. Aí, o Albertinho sentado no colo, ele olhou para a minha cara e falou, quem é Deus? Eu pensei bem, eu falei, meu Deus do céu, me ajude nessa hora. Falei, Albertinho, quando não existia o mundo, existia o quê? Aí, ele pensou bem, falou, não existiam as estrelas. E quando não tinha as estrelas, o que existia? Existia a lua. Quando não tinha a lua, o que... Ele foi falando e eu fui e fui indo. Fui indo. Até uma hora que ele falou assim, eu perguntei para ele, e quando só tinha escuro, o que existia? Ele falou, não existia mais nada. Eu falei, não existia assim. Existia uma única coisa. Aí, ele pensou, olhou bem para a minha cara, falou, o que existia? Eu falei para o Albertinho, o silêncio. Deus é a manifestação do silêncio, Albertinho. Não perguntou, mas quem era Deus. Muito bom, Bueno, adorei. Gratidão. Feliz aniversário para você. Saúde, saúde, saúde. Gratidão por você fazer eu trabalhar no dia do aniversário, porque é sempre bom trabalhar no dia do aniversário, porque a gente passa o aniversário trabalhando, você sabe. É um dia inteiro eu estou com uma série, tudo bem. Eu não dei a volta ainda no quarteirão com a mala de viagem, eu não dei a volta, porque geralmente é bom dar uma volta no quarteirão com a mala de viagem com o cachorrinho, para mostrar que vai ser um ano de viagem. Mas a gente está se contendo ainda para ver quais são as orientações do mestre Sanger Men para o próximo ano. Eu sei que todos nós estamos com saudade de todos os nossos amigos, de todos os peregrinos, de todos os lugares sagrados e santos que nós costumamos ir para rezar, para venerar, mas tudo tem o seu momento e a sua hora. E está no fim desse ano ter valido por três. Só espere que eu continue com a mesma idade. Não, você só passou um ano a mais, não são três, pode ficar tranquilo, tá bom? Obrigada, Moeno. Veja, quinta-feira você está aqui. De novo, gratidão pela oportunidade de mais uma vez servir à luz e ao mestre Sanger Men por ter nos escolhido nesse momento para fazer parte do seu time, assim como eu mostro na minha camiseta sempre quando a gente vai fazer um trabalho para ele, mostrando a nossa gratidão, a nossa gratidão e a nossa gratidão por fazer parte de tão brilhante time a serviço da luz na implantação do plano divino para o nosso querido e amado planeta Terra e seu Espírito Gaia, para que eles possam se assentar de uma forma não só de direito, mas como de fato dentro da Federação Galáctica que é o sonho de todos nós através da iluminação do nosso querido e amado planeta. Obrigado, Carmen, mais uma vez e obrigado pelos parabéns de todos os nossos amigos e daqueles que celebraram. Gratidão. Obrigada. Beijo no coração. Gratidão. Namastê, família Pax.